Ah é, tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai estar bem. Para de ser esquisito, tá me assustando. Não tô sendo esquisito. Você vai terminar com a Mel? Que? Não. Vai sonhando. Ah, pra mim já deu. Valeu. É aqui? A gente chegou. Puta merda. É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Viu uma patrulha armada indo da cidade pra um posto, logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas. E gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom? Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá. E sei lá, dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? Amel tá grávida. Ah. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Aí. Não. Te vejo no alojamento. Foda-se. Deixa eu ver. bak. Ó. 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 Tá pronto. Ó. Ó. 9nings bandido. Ó. 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 Obrigado.